Questão número 5, a ferramenta denominada Telnet foi desenvolvida com as características de uma aplicação cliente-servidor. Essa estava bem tranquila, no Telnet permite-se que um usuário-cliente faça acesso remoto a um computador, que é denominado servidor, e portanto essa aplicação realmente é do tipo cliente-servidor, questão verdadeira, questão número 5 da prova dos Correios de 15 de maio de 2011.